Olá meus friends, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui mais um lançamento que se trata aqui do Dodge S61 Pro. Eu recebi este pack e muito honestamente eu acho que ele é bastante amplo para trazer só aqui um smartphone ou realizar o unboxing para depois ao longo deste vídeo termos aqui as primeiras impressões. Enquanto abro aqui a caixa eu peço a todos vocês, se estão aqui a chegar pela primeira vez, para se inscreverem no canal e também deixarem o vosso like aqui neste vídeo. Vamos então aqui abrir e ver o conteúdo que nos traz aqui neste pack. Ah ok, temos aqui mais algo além do smartphone. Já estou a ver que me enviou aqui dois outros produtos. Muito bem, primeiramente temos aqui o smartphone, aqui está Dodge S61 Pro, neste caso é a versão 6GB de RAM com 128GB de armazenamento interno. Além disso, o que é que temos aqui? We believe we can. Isto aqui malta, olhem que top meu. Isto são uns óculos, smart glasses, mas gostei, gostei. Olhem aqui de frente altamente. Vamos ver o que é que temos aqui mais no seu interior. Isto supostamente será aqui alguma proteção. Ah, é isso mesmo. Ou seja, temos aqui basicamente uma proteção supostamente para a parte traseira, não é? Do smartphone, aliás, traz-nos aqui mais, olhem aqui, isto é uma película. Temos aqui outra e temos... Ah, olhem aqui, meu, gostei. Vocês podem, imaginem, substituir aqui com diferentes padrões a parte traseira do smartphone. Epá, show demais, gostei. Vamos ver aqui os AJ01 Smart Glasses. Uma bolsinha aqui bastante bonitinha, bastante rígida, gostei deste pormenor. Temos aqui basicamente outra bolsa interna onde vocês poderão guardar supostamente os óculos, não é? Isto é basicamente o cabo onde eu já vou testar porque desconheço por completo para nós carregarmos ali os óculos. Além disso, traz-nos aqui, e eu não vou abrir, acho que não vale a pena, um paninho para nós limparmos as lentes. E depois traz-nos aqui o manual de instruções. Os óculos, olhem aqui, estilo azul, epá, muito loucos, meu, passam-me despercebidos como uns óculos normais. Aqui está a informação de Dodge. E depois temos aqui todo o interior onde é transparente e nós conseguimos ver, inclusive. Isto basicamente são uns óculos inteligentes, não é? Vamos então ver aqui o smartphone, mas antes disso, já que estou com os óculos, deixem-me só tirar isto daqui, não traz mais nada no interior, ok? Olhem aqui, hein? Bastante estilosos, aqui uns óculos todos tecnológicos, a bem dizer. Olhem o estilo destes óculos, ficam ou não ficam ficholas, meu? Aguardem então o vídeo futuro que eu vou fazer aqui, um vídeo review sobre as mesmas. Vamos então realizar aqui o unboxing. Temos desde logo aqui o smartphone no topo, certificado de garantia. Aquela agulhazinha que vocês já conhecem para abrirmos, onde colocarmos os cartões sim. E olhem, temos aqui também uma proteção em plástico e um manual de instruções. Isto é um carregador básico, ok? Isto é para vocês venderem o smartphone com cabo USB tipo C. E coisas que eu tenho que dizer, mas sinceramente, esse smartphone está muito a top. Let's go! Olhem que smartphone lindo, malta! Estas marcas menos conhecidas e mais baratas são conhecidas por isso mesmo, por nos trazer aqui coisas diferentes, não é? Aqui estilos diferentes e eu acho que cada vez mais as marcas deviam adotar estilos diferentes, porque cada vez é tudo mais igual. Copiam-se umas às outras. Esse smartphone está totalmente diferenciado e vocês conseguem aqui perceber. Temos aqui disponível NFC e Google Pay. E este é um smartphone que é também rígido, toda protegida porque ele tem certificações à prova d'água e vocês podem colocá-lo na água sem qualquer stress. Depois tem aqui o botão Power On, Power Off, também como botão de impressão digital. Botões de volume. Na parte superior temos a entrada para fones de ouvido. E além de termos a expansão de memória, temos aqui uma coisa que eu gosto bastante. Vocês podem colocar dois cartões em simultâneo, um botão customizável que já vamos testar e ver para o que é que serve. Sua speaker. Temos aqui o seu microfone. Aqui é... Acredite-se mesmo que seja plástico, todo o resto, toda a sua construção, realmente toda a sua envolvência, nota-se que temos aqui muita qualidade. Já nos traz também aqui uma proteção em plástico. Se for só por aqui, para já, estou a gostar. Quantas specs, principais specs são estas. Como vocês viram, até que nem está nada mal, ok? Vamos aqui basicamente, eu espero não estragar isto. Fica assim, isto é o smartphone, dá para vocês andarem um dia de uma maneira, outro dia de outra, enfim, é como vocês mais gostarem, tá? Eu, por exemplo, claro, gostando de tecnologia, tenho aqui estes pequenos pormenores, fazem sem dúvida toda a diferença, não tenham dúvidas. Quanto ao restante, já ligou o smartphone, vou configurá-lo. Desta forma, vocês podem colocá-lo na água sem qualquer stress, e é isso que eu vou fazer agora. E vocês reparem que não entrou qualquer água ali para a parte interior. Vocês, quanto a isso, podem ficar completamente tranquilos, ok? E reparem que ele está a funcionar aqui na perfeição, tá? Sem qualquer stress, podem colocá-lo na água porque ele é à prova d'água. Estamos a falar aqui de uma câmera com visão noturna. É verdade, este smartphone consegue reproduzir ou visualizar aquilo que nós não conseguimos ver a olho nu, ou seja, onde não temos praticamente luz nenhuma. Até uma pequena formiguinha esta câmera é capaz de conseguir visualizar totalmente no escuro. Totalmente escuro, sem qualquer luz, eu estou aqui a utilizar o flash do meu smartphone. Deixem-me só aqui desativar o flash para vocês ficarem com uma ideia que, de facto, estão a ver? Não tenho aqui luz nenhuma. Vamos então realizar o teste aqui à câmera Night Vision, aqui do nosso Dodge, tá? Vou então aqui clicar e vocês conseguem perceber logo, automaticamente, que ele consegue aqui, desde logo... Olhem aqui, tomar a iniciativa, a bem dizer, de nos dar luz onde ela não existe. Reparem, o modo de visão noturna está a show demais. Agora vamos mudar aqui para o modo de vídeo. Temos aqui na parte traseira do smartphone um super amplo flash, aqui em forma de LED, e vocês vejam a capacidade e a luminosidade que este flash tem. É top demais, faço sem dúvida toda a diferença, principalmente para quando estamos a gravar em locais com pouca luz, é óbvio, apesar deste smartphone, como eu vos mostrei anteriormente, ter então aqui visão noturna. E estamos a falar aqui de uma câmera que até acabou por me agradar bastante, tanto a nível de vídeo como a nível de foto. Este flash está um espetáculo. O sensor principal é de Sony. Estamos então aqui ao ícone de câmeras para vermos. Além então desta função de visão noturna que eu gostei bastante, vamos ver então aqui também as principais especificações. Temos aqui o módulo foto ou o módulo normal de foto, onde está um X e vocês têm capacidade de aumentar aqui até um zoom de 4x ou de 4x. Uma coisa que nós não temos nesta câmera é uma ultra-wide. Está mal, eu acho que faz aqui muita falta. Temos o módulo HDR, que vocês podem colocar automático, ativar ou desativar. Depois ainda aqui temos o módulo retrato disponível tanto na câmera frontal como na câmera traseira. Acabei de mudar agora para a câmera de selfies. Depois, além disso, temos aqui a mais alta resolução, onde basta vocês irem aqui às definições. Estão aqui com cerca de 48 megapixels. Dentro do módulo foto vocês conseguirão aqui encontrar outras várias definições. Depois ainda temos aqui o módulo HD disponível e aí mais temos outras funções que nos incluem aqui. O módulo de noite ou módulo noturno, fotodinâmica, módulo profissional, panorama a tempo decorrido ou lapso do tempo e digitalização. Nível de resolução em vídeo vocês têm aqui uma capacidade de resolução máxima aqui a cerca de 1080 a 60 frames por segundo. Agora vou mostrar-vos também a capacidade destes sensores de câmeras para vocês verem como é que é a qualidade ou não qualidade das fotos. Vejam. E aí Com Android 12, ok? É aqui um sistema simples, muito fluido. Temos rádio FM e depois se eu puxar aqui a barra superior ou a faixa superior vocês têm acesso às notificações e também a outras definições que nos incluem aqui o NFC. Nós temos aqui NFC disponível. Outra das funcionalidades que vocês podem encontrar aqui neste smartphone é a câmera subaquática, ou seja, para vocês captarem fotos debaixo de água, onde podem inclusive é captar aqui com este botão de apoio ou este botão aqui customizável. A possibilidade é expandir até cerca de 512 GB. Por falar em more, vou aqui já agora mostrar-vos nas definições para vocês ficarem aqui com uma ideia também. Neste caso já nos traz aqui 2 GB utilizados numa totalidade do 128 GB. A impressão digital basta vocês darem aqui um simples toque. Estão a ver? Ele desbloqueia. Demora um pouquinho. É uma realidade. Mas não falha. Ele desbloqueia. Nunca me falhou e não me está a falhar. Reparem uma última vez. Ele desbloqueia sem qualquer stress. Relativamente então ao desbloqueia através do rosto, deixem-me só aqui trocar de mão, para ele não reconhecer a minha impressão digital, vocês dão aqui um clique, estão a ver? Olhamos para ele e automaticamente já está. Mais uma vez, eu penso que este demora aqui um pouquinho mais, mas reparem, olhamos para ele e já está. Sim, demora um pouquinho mais. Não temos aqui som estéreo, temos som mono. Vou aqui colocar em play e vou também colocar no máximo. Vamos a isso. Olhem, e dá bastante alto, mas ouçam. Vou só aqui pausar para dar aqui a minha opinião destas primeiras impressões do áudio. Para já não ouço qualquer ruído, dá mais alto do que aquilo que eu esperava, mas vamos continuar a ouvir. Perfeito, malta. Gostei do áudio, mas digam-me vocês. Digamos que eu gostei bastante deste smartphone, é sem dúvida um produto diferenciado, é um produto ráged, resistente, dá para nós fazermos aqui umas brincadeiras e tiramos então aqui as tampas. Temos carregamento através do wireless, temos uma câmera com visão noturna, o preço-qualidade a nível de custo-benefício. E em relação a este produto em si, eu desde já posso dizer-vos que recomendo, porque super gostei, tendo em conta estas primeiras impressões. Espero que tenham gostado, quero também mandar-vos um grande abraço e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!